O tempo e o amor No domingo do tempo em que o sol raiou, mais forte e em plena meia-noite E sob um céu estrelado de verão, na zona da mata sul, no céu das flores Brotou uma semente de luz em meu ventre Quase pari, quase engravidei Segurava todo o meu ser, toda a minha história, a minha onda e volúpia Para conter o que eu queria E ele sabia E o que ele sabia, eu queria Eu quero o que você quer Sob a geodésia sextavada após consagrar o chá misterioso da verdade E lá estávamos, o eu e o tu, de milênios e milênios atrás Buscadores ávidos, recordados, de egrégoras mil A limpar o chakra raiz, plantando o limite, o respeito e a acolhida Eu vibro o amor E ter ao teu lado alguém de coração bom que auxilia com alegria Para que essa parceria deve tua mente e tua máquina perguntar E te chamo para ir comigo, mas não sei onde, apenas ir Ir junto e ir logo que já é tarde E é quase tempo perdido Um sentimento de escassez de tempo e de espaço me invade Mas de plenitude também E mergulho nesse compasso, nesse fluxo chamado Não quero entender, quero viver E o medo, dar ao amor Quero estar ao teu lado, te acompanho Você verbaliza que te sufoco, mas não sei ser de outro jeito Plena, intensa, verdadeira Sou ou eu sou ao teu lado Tantas buscas, tanta partida, ida e vinda E agora, a chegada E a ancoragem Pensação plena e alegre De que o voo é livre Sem corrente ou amarras E os ajustes em plena viagem Plainando no cósmico infinito De estrelas acesas em plena meia-noite Nesse meio-dia interior A mente confusa prega peças Engessa, tangencia Quer trilhar atalhos E o caminho é reto ao teu lado Não há pressa E nem retardo Só fluxo e sintonia Amo de onde vens Amo na tua história Reverencio teus pais Mãe, pai Irmãs Sobrinhos Ex-companheiras, amigas Tudo destila de você em mim Sou como tela Projetando teu filme vital Sou pincel na aquarela Que ainda vamos cocriar Sou tinta, mas também o respiro O vazio O silêncio Quero me impor distância E o que vence Eu aproxego Prefiro perder de mim E ganhar o nós Lutar e vencer contigo Paradoxo Insistir Perseverar Montanheis que sou no amor Subo montanhas Enguisso fogueiras Dou livramento no vento Na brisa Tempestade existencial Sou humana Sobre-humana Infra-humana Sou tudo e o nada Do tempo e do espaço Sou ou não sou também Sou o que e o porém Sou o que maravilha Mas sou o peraí também Sou a mão que beija a outra Sou a carne que sacia a outra Sou a certeza E a dúvida Sou e daí um pouco Desapareço Pega logo carona aí Que eu não tô pra esperar Tu pegar no tranco Vai e pergunta logo Ao coração apertado Que desafrouxa Esse desassossego Insano Viu? Pega a maresia De tuas palavras E faz tsunami em tua alma Pra ver se o tempo Encaixa No tempo E o espaço Vai pro espaço Cósmico Sideral Liberto É assim que eu te vejo Liberta Eu sou Para além Do humano Nimi Eu sou Abertura